Oi gente, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje foi quase um desafio. Fala pra mim quem hoje em dia consegue ir naquelas lojinhas de utilidades e gastar somente 20 reais. Então eu fui nessas lojinhas de utilidades domésticas, né, quem acompanha aqui o canal sabe que eu adoro, e eu tentei gastar lá somente 20 reais. E pensa numa coisa difícil, gente, você encontrar hoje em dia coisas de 1,99, não tá mais fácil, não consegue mais encontrar nada barato. Então vamos ver se eu consigo gastar somente 20 reais nessas lojinhas de utilidades, que eu sei que é bem difícil. Então antes de tudo, gente, não esqueça de deixar aqui o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e ative as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Então eu gravei um pouquinho lá da loja pra vocês, não deu pra eu ficar falando muito porque tava muito barulho, mas eu fui narrando um pouco o vídeo, e no final desse vídeo eu mostro pra vocês o que eu comprei e se realmente chegou em 20 reais. Então agora fiquem aí com o vídeo. Então, gente, essas lojas de 1,99 de utilidades que eu sempre mostro pra vocês ficam aqui em Osasco, na Zona Oeste de São Paulo. Então pra quem mora em São Paulo, né, tem trem, é fácil acesso, e lá tem bastante coisa legal. E quem adora, gente, vir aqui nesse lugar comigo é meu filho Rafael, pra ele é uma aventura, principalmente na escada rolante. Uma loja que eu gosto bastante é essa Hong, ela é uma loja da China, e tem muita coisa legal. Então tem flores artificiais, objetos pra casa, decoração e muito mais. Música 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 Então agora, gente, eu vou mostrar pra vocês o que eu consegui comprar com 20 reais. Então vamos lá, o primeiro item. Então o primeiro item que eu comprei, gente, foi esse copo. Aqui tá falando que ele é copo graduado. Eu conheço isso daqui como medidor. Então ele tem essa pontinha aqui, ó, pra não derramar o líquido, é bem legal, né? E esse copo, ele é legal pra medir açúcar, também tem aqui a quantidade de xícaras, ó. Eu paguei nesse copo R$3,50. Então esse item é bem legal, eu sempre vou utilizar ele aqui na minha casa, eu achei bem baratinho. O segundo item que eu comprei, gente, foi esse tapete pra pia. Olha só que coisa mais linda. Eu fiquei apaixonada nesse sapetinho. Ele é meio assim, como se fosse um silicone, né? Deixa eu ver aqui a composição dele. A composição tá falando aqui que ele é de PVC. Ele é bem resistente, dá pra colocar na pia, pra lavar a louça em cima, pra não estragar as panelas, pra não quebrar copo. Então eu achei bem legal. E nesse daqui eu paguei R$7,00, ó. Tá vendo aqui o preço. Comprei também, gente, esse descanso pra colher. Ele é de melamina, a composição. Eu achei bem bonitinho, ó. Então dá pra colocar na pia, pra colocar a colher de pau em cima, né? Eu achei bem legal e também era um item que eu tava precisando aqui pra minha casa. Esse descanso pra colher eu paguei R$4,50. Tá aqui o preço, ó. Também encontrei lá, gente, esse lugar americano, ó. Comprei dois, assim, ó. Tem esse desenho bem bonito, ó, que vocês estão vendo. E nesses daqui, gente, eu paguei R$2,50 em cada um. Então eu gostei bastante. Eu gosto de colocar dentro do armário da cozinha, pra não ficar escorregando as coisas, né? Os copos. E também é bom que protege o armário pra não arranhar. Então eu gostei bastante também dessa cor, gente, que eu achei linda. O próximo item que eu comprei lá, gente, foi esse copo. Olha que fofo. E eu paguei nele R$2,00. E ele é bem resistente também. E na soma aí de todos os itens, com esse último que eu comprei, vai passar um pouquinho dos R$20,00, né? Então, foi R$20,00? Não foi. Mas foi quase. Eu tive que trazer esse gancho de parede, gente. Olha que fofo. Eu paguei R$4,00 nesse daqui. E eu gosto pra colocar pendurado o pano de prato na cozinha, né? Colocar assim na parede. Eu achei muito fofo. Eu gastei R$20,00? Não, não gastei R$20,00. Mas foi R$26,00. Então, foi quase, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar bastante like, que eu volto a gravar mais vídeos assim pra vocês. Então, super beijo pra vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.